Oi, tudo bem? Eu sou Pedro Baldança. Nesse vídeo falarei sobre o mês de junho. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ativando o sino das notificações para receber sempre mais conteúdo. Pois bem, junho vem de Junônios. Na Roma Antiga, Junônios, esse período, esse mês, era em homenagem à deusa Junho, a deusa dos matrimônios, dos relacionamentos familiares, dos relacionamentos duradouros. Na Grécia Antiga, era conhecida como Era. Junho também é o mês tido como mês da reflexão aqui no Hemisfério Sul, pois temos o solstício de inverno no dia 21. Esse mês também é o mês de vibração 6, pela numerologia, que nos remete aos relacionamentos familiares, às uniões amorosas e à estabilidade afetiva. É um mês que coincide com as festas celtas em torno de fogueiras que celebravam os relacionamentos, que celebravam os matrimônios. Posteriormente, a Igreja Católica adaptou estas festas em torno da fogueira como as tradicionais festas juninas. Temos aí Santo Antônio, dia 13, São João, dia 24 e São Pedro, dia 29. No Brasil, temos também a lembrança desse culto, as uniões amorosas, essa celebração das uniões amorosas, agora no dia 12 de junho, que é o nosso Dia dos Namorados. Na Umbanda, nós temos a celebração, no sincretismo, com o Orixá Xangô, Orixá da Justiça, Orixá do Trovão, e também o mês de celebração das festas de Exus e Pombaginas. Na Astrologia, teremos Saturno e Capricórnio, logo nesse começo do mês, Saturno e Capricórnio, se harmonizando com o Netuno em peixes, nos dias 2 e 3, mexendo com as nossas estruturas internas, e na natureza tem possibilidade de tragédias, de deslizamentos, de desmoronamentos. No mesmo período, Vênus e Plutão estarão em trígolo, trazendo assuntos emocionais, assuntos afetivos à tona. No dia 4, Mercúrio entra em câncer, permanecendo ali até dia 26, fazendo com que a nossa comunicação se torne mais empática. Do dia 6 ao dia 8, Mercúrio estará em trígono com o Urano, favorecendo nossa mente, nosso aprendizado, nosso intelecto. Dia 8, Vênus entra em gêmeos, fica lá até dia 3 de julho, e isso vai favorecer nossa vida social bastante. Do dia 8 ao dia 10, temos tensão de Netuno com o Sol, trazendo distração e falta de foco. Entretanto, estaremos mais espiritualizados. Entre os dias 9 e 11, teremos outra tensão, dessa vez Sol com Júpiter, trazendo exageros e excessos. Do dia 12 ao dia 15, teremos o trígono entre Marte e Netuno, favorecendo as iniciativas. Mercúrio em conjunção com Marte, dos dias 16 a 19, e Marte em oposição com Saturno, dos dias 13 a 17, trarão obstáculos e maiores desafios. Entre os dias 18 e 21, Mercúrio e Marte estarão no aspecto bem difícil com Plutão, trazendo acidentes, colisões, explosões, brigas, desentendimentos e algumas catástrofes naturais. Dia 21, o Sol entra no signo de Câncer, ficando lá até dia 22 de julho. Esse período será muito bom para a resolução de assuntos domésticos. Também neste dia, Netuno inicia seu movimento retrógrado, trazendo ilusões, trazendo falta de atenção e trazendo decepções. Netuno fica com esse movimento até dia 27 de novembro. Dos dias 23 a 25, Vênus estará num aspecto bem forte com Júpiter e Netuno. Cuidado com gastos excessivos. Também é para ter cuidado relativo a encontros amorosos. É um período no qual podemos ter paixões e sentimentos distorcidos. Dia 26 de junho, Mercúrio entra em Leão, permanecendo lá até dia 19 de julho, trazendo positividade e entusiasmo. Dia 26 de junho até dia 28 desse mês, teremos Sol em Sextil com Urano, trazendo-nos também entusiasmo, boas energias e trazendo disposição para mudarmos a nossa vida, eliminando hábitos nocivos no nosso dia a dia. As Luas do mês são dia 3, Lua Nova em Gêmeos. Dia 10, Lua Crescente em Virgem. Dia 17, Lua Cheia em Sagitário. E dia 25, Lua Minguante em Águia. Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Querendo uma consulta, um mapa astral, um perfume mágico, uma magia para qualquer finalidade ou outro assunto que envolva algum serviço a você, você me procure pelo WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Um forte abraço e um excelente mês de junho para todos nós!